Olá, me chamo Marcos Limão, sou jornalista, advogado, especializado em redes sociais, estudo esse fenômeno que está muito presente na vida de adultos, adolescentes e crianças. Estive hoje aqui no Colégio Itabô para um bate-papo sobre esse assunto com os alunos do sétimo ano e discorrer como é muito presente no ambiente virtual os discursos de ódio e mensagens violentas e como isso tem sido impactado nas nossas vidas. E a mensagem para todas as crianças, eu trouxe uns exemplos práticos, como que funciona a sistemática das redes sociais e como elas estão expostas e principalmente dizer que elas precisam sempre se socorrer a um adulto, seja o pai ou a mãe ou uma professora na escola, sempre que notar de algo errado nesses ambientes virtuais. Quero parabenizar o Colégio Itabô por essa preocupação e por trazer essa discussão tão importante e fundamental para esses alunos que estão iniciando a fase da adolescência.